Quando o grave bate forte, a gata quer jogar em darará Quando o grave bate forte, a gata quer jogar em darará É verdade, né? Qualquer música que estoura, a galera quer fazer várias versões dela Quando o grave bate forte, a gata quer jogar em darará Quando o grave bate forte, a gata quer jogar em darará Quando o grave bate forte, a gata quer jogar em darará E aí galera, qual é a versão que vocês gostam de mais?